Qual modalidade de exercício modifica a composição corporal? Qual que é mais eficiente? Tudo bem com vocês? Sou o professor Moacir e eu trouxe um artigo muito bacana e publicado em 2011 por um grupo de pesquisadores, o Willis e seus colaboradores, e eles avaliaram efeitos de diferentes programas de exercício físico sobre a composição corporal de homens obesos. Vamos ver como é que foi o protocolo? O que eles fizeram então? Eles selecionaram 119 homens, todos eles eram sedentários, sobrepeso ou obeso, ou seja, MC a partir de 25, mas a média do MC deles acabou ficando em torno de 30, ou seja, um MC bastante perigoso para a saúde. Foram submetidos a 8 meses de treinamento, eles faziam exercícios 3 vezes por semana, em torno de 60 minutos, e foram sorteados, foram randomizados em 3 protocolos diferentes. Ou seja, um grupo fez só o treinamento aeróbio, treinamento em esteira, fez um pouquinho também em bicicleta, ou outros aparelhos para estimular a aeróbia, mas basicamente foi o treinamento em esteira. O outro grupo fez treinamento de força, 3 séries de 8 a 12 repetições, que nós chamamos de total bar, ou seja, estimulando todos os grupamentos musculares. E o terceiro grupo somou os dois, fez metade de aeróbio e metade de força, combinação dos dois programas de exercício, e fizeram uma série de avaliações sobre a composição corporal que está neste gráfico aqui. Agora vamos acompanhar este gráfico, ver que é interessante os resultados encontrados sobre a composição corporal desses homens aí. Bom, são seis gráficos, na verdade, que vocês estão vendo aqui, e eu vou mostrar para vocês bem resumidamente o que cada um significa. Este primeiro gráfico, olhando aqui, é a composição em relação ao peso corporal, ou seja, o peso total. Quem foi que perdeu mais peso após oito semanas, oito meses de programa de treinamento? Quem perdeu mais foi quem fez o exercício aeróbio, mas quem fez os dois teve quase a mesma perda em torno de um quilo e meio de peso corporal. Quem fez treinamento de força acabou ainda ganhando quase um quilograma, mas não foi estatisticamente significante. Agora, o segundo gráfico mostra o perímetro da cintura, que é muito importante avaliar a cintura, por causa da gordura localizada na região central do corpo. Quem foi que perdeu mais cintura, então? Em torno de um centímetro e meio, foi quem fez os dois, quem combinou as duas modalidades de exercício. Quem fez somente o aeróbio perdeu em torno de um centímetro, e quem fez o treinamento de força acabou não tendo muita diferença aí na perda da cintura. Agora, fat mass, ou seja, gordura em quilogramas, Quem perdeu mais gordura, quem fez os dois também, em torno de dois quilos e duzentos, dois quilos e meio de gordura, quem fez os dois. Quem fez o aeróbio ficou em segundo, perdendo em torno de um quilo e meio. E quem fez força, perdeu um pouquinho, mas foi insignificante. Ok? Em relação ao percentual de gordura, quem foi que perdeu mais? Olha só a diferença. Percentual de gordura, quem perdeu mais foi quem fez os dois, em torno de dois por cento de percentual de gordura. Percentual de gordura, quem combinou as duas modalidades. Quem fez aeróbio e quem fez força, praticamente foi a mesma coisa em relação à perda de percentual de gordura. Agora, olha só que interessante também a questão da massa magra, músculo. Quem ganhou mais? Quem ganhou mais, um pouquinho mais foi treinamento de força. Ganhou aí um pouquinho mais de um quilo de massa muscular. Mas quem fez os dois, também teve um bom ganho de massa muscular, quase um quilograma também. Ou seja, aquela lenda de que aeróbio não ganha massa, onde que está escrito? Está aí no artigo mostrando que ganha sim, estimula. Quem fez o treinamento aeróbio, não teve modificação na massa muscular. Ou seja, aeróbio não perde músculo, está certo, galera? Em relação ao perímetro da coxa, o que aconteceu com o perímetro da coxa? Quem ganhou mais perímetro de coxa foi quem fez os dois. Então, a estimulação por predominância aeróbio também promove uma hipertrofia dessa região. Quem fez o treinamento de força também teve um ganho, mas foi um pouquinho menos comparado a quem fez as duas modalidades. E quem fez o treinamento aeróbio não teve grandes modificações, ou seja, também preservou a massa muscular da região da coxa. Resumo da obra, então, combine as duas modalidades se você quer modificar a sua composição corporal. Combine exercícios aeróbios, combine exercícios de força para aumentar a massa muscular, para reduzir a gordura corporal. E também para você causar hipertrofia de algumas regiões mais específicas. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para todos aqueles que vocês acham que podem se beneficiar com esse conhecimento. Se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Instagram também, eu vou ter o maior prazer de receber todos vocês lá. Eu agradeço a atenção de todos, um abraço e até o próximo vídeo.